Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, para quem não conhece o João Francisco. Galera, a pedido de muita gente aí nos comentários, para mim poder trazer um novo vídeo aqui sobre como adiantar o saque do FGTS ou do auxílio emergencial de 600 reais. Então vou trazer aqui o vídeo para vocês, que eu deixei nos vídeos passados, lá no início dos meus vídeos, que eu queria fazer o canal interagindo de acordo com o gosto da galera. Então por isso que eu tenho muitos vídeos de temas diferentes aí, que vai postando aí no comentário, vai colocando os comentários. Tem gente que manda também por meu e-mail, que eu já deixei o e-mail nos outros vídeos. E eu vou fazendo aqui de acordo com o que vocês estão querendo. Estou gostando muito, as inscrições estão subindo dia a dia, o canal está crescendo demais aí, muita visitação, muito obrigado a todos, falou. E hoje eu vou falar aí então a pedida da galera sobre como está adiantando o recebimento do auxílio de 600 reais. Esse método também serve para quem quiser fazer, para receber o auxílio do FGTS. Eu vou estar postando esse vídeo duas vezes, com um tema diferente, só para vocês entenderem, porque a galera que quiser receber pelo auxílio emergencial de 600 reais, ele vai estar procurando lá no YouTube, na internet, sobre o auxílio de 600 reais. E se ele ver o título recebendo o auxílio de FGTS, ele não vai acessar o vídeo. Obviamente, eu creio que não. Então, como eu estou precisando de engajamento, estou precisando de visualizações, estou precisando de inscritos no canal, eu vou postar esse mesmo vídeo com dois temas direcionados para quem quer saber como adiantar o pagamento do FGTS e para quem quer saber como adiantar o pagamento para o auxílio de 600 reais. Fechou? Então, vamos lá para o vídeo. Mas antes disso, vou deixar um recadinho aqui rapidinho para a galera. Essa semana, no seu dia, hoje e amanhã, eu vou estar lançando aqui um novo quadro no canal sobre esse tema aqui mesmo, que a galera é pedindo muitas coisas para me falar, quer a minha opinião do jeito que eu falo aqui. Então, eu vou lançar o quadro aqui, eu quero saber. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Então, vamos lá aprender como que faz para adiantar o pagamento do FGTS ou do auxílio emergencial usando o caixa tem no seu telefone. Fechou, galera? Já volto rapidinho. Aí, galera, dando continuidade aqui no vídeo, a galera aí está querendo saber como faz para antecipar o recebimento do auxílio emergencial aí dos 600 reais. Esse método também serve aí para o auxílio do FGTS. Bom, galera, todo mundo vai ter que ter o caixa tem, né? Já creio que todo mundo sabe. Então, você vai entrar no caixa tem, vai dar continuidade aí até chegar lá no seu saldo. Todo mundo sabe, vou passar essa parte aqui rapidinho, viu? Já vou pular os vídeos aqui rapidinho para não ficar muito longo aqui o vídeo. Aí, galera, todo mundo vai chegar nessa parte aqui dentro do seu caixa tem. Isso aqui é uma conta digital da caixa, viu? que o governo abre para todo mundo. Vai estar lá o seu saldo. E agora? Aí, galera, só o que acontece? O governo fala que isso aqui é auxílio emergencial, só que ele é uma burocracia danada. O dinheiro está aqui disponível, mas eu só posso usar essa opção aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Eu só consigo usar essa opção aqui, ó, de transferir o dinheiro para a minha conta, para a conta, daqui 30 dias. E eu também só consigo fazer esse aqui, ó, o saque sem o cartão lá nas maquininhas 24 horas ou então na maquininha lá do banco, nos caixas eletrônicos. Só daqui 30 dias também. Se o auxílio emergencial, se é para agora. Então, a galera aí pediu. Eu estou trazendo esse vídeo aqui a pedir da galera de como estar antecipando para você ter esse dinheiro na mão hoje e não daqui 30 dias. É fácil. Você vai pegar aqui, ó, você vai instalar o aplicativo do PicPay. O PicPay é um aplicativo bem leve, bem fácil. Todo mundo consegue criar a conta nele, né? Não tem muita dificuldade. E aí muita gente vai dar comentários aí no vídeo. Ah, mas isso é fácil. Isso aí todo mundo sabe. Sim, com certeza. É fácil. Todo mundo sabe. Mas, porém, tem muita gente que é segura. Muita gente, assim, não confia. O PicPay é uma coisa nova. Ainda de mexer com dinheiro. Muita pessoa desconfia. Então, vendo esse vídeo, vendo que alguém está fazendo deu certo, vendo outras pessoas fazendo, né? Tipo assim, que é, como posso falar, recomendação de alguém, eles vão ficar mais seguros de estar fazendo. Por isso que a galera aí pediu para mim estar trazendo aqui no meu canal esse vídeo aqui mostrando como faz para adiantar, como faz para usar o PicPay. E eu estou trazendo aqui, tentando ajudar também, né? Então, galera, você vai sair do Caixa Tem. Clica naquele botãozinho aí da casinha no seu telefone para sair da tela toda. Não volta, sai da tela toda. Você vai, se você não tiver o PicPay baixado, você vai instalar o PicPay, entrando na sua Play Store e postrando o PicPay. Eu já tenho aqui instalado, não vou ensinar aqui como fazer, porque eu já tenho instalado. Só procurei ele aqui rapidinho nos meus aplicativos. Está aqui o PicPay aberto. É aqui nesse aplicativo do PicPay que vocês vão fazer o adiantamento do seu, do seu pagamento lá do auxílio emergencial, que também serve para o FGTS, tá, galera? É o mesmo procedimento. Depois que você baixou o aplicativo, você vai fazer, criar uma conta, vai fazer toda a configuração aí, é passo a passo, ele automaticamente ensina. Eu sei que a galera consegue fazer, do mais novo até os mais velhos. É muito fácil, o bom desse PicPay aqui é que ele é muito fácil. Depois você criou sua conta direitinho. Está aqui, ó. O que você vai fazer para poder usar o auxílio no Caixa Tem? Você vai clicar aqui, ó. E na carteira, deixa eu circular aqui para você, ó. Aqui na carteira. E dentro da carteira, você vai clicar em adicionar. Você quer adicionar dinheiro. Ele vai te dar uma opção. O PicPay automaticamente vai te dar a opção de qual a forma que você deseja adicionar o dinheiro no PicPay. E uma dessas formas, está aqui, ó. Cartão de débito virtual Caixa Tem. Esse aplicativo aqui do PicPay está sendo acessado por milhões e milhões de pessoas. Muita gente está usando. Por causa dessa facilidade, a Caixa reconhece essa transação. O Banco do Brasil também reconhece essa transação. Então é válido, porque senão eu não conseguiria fazer. A Caixa dá permissões para algumas máquinas, alguns modelos de máquinas, algumas prestadoras de serviço bancário. Também para você usar, caso você queira usar o débito em conta lá do Caixa Tem. E vamos seguir o vídeo aqui, focado aqui. Vamos focar aqui no vídeo. Nisso aqui, galera. O que vai acontecer? Se você estiver usando o mesmo aparelho, né? Se você estiver usando o mesmo aparelho aí para poder entrar no aplicativo do Caixa Tem e entrar aqui no PicPay, você não vai conseguir conciliar um com o outro. A não ser que você abre e fecha, abre e feija. O ideal era você ter dois telefones. Para ficar mais fácil aí para a galerinha que tem um pouco de dificuldade para mexer com isso aqui. Porque em um telefone você já ia visualizar os dados lá do Caixa Tem. E no outro você abriria o seu PicPay para poder fazer essa transferência. Eu como estou com um telefone só, estou fazendo aqui gravando na tela do telefone, Eu faço aqui, você vai abrir o Caixa Tem, ok? No Caixa Tem, você vai clicar aqui, cartão de débito virtual. Colocar aqui, você vai clicar nesse aqui, cartão de débito virtual. No clicando aqui, ele vai te dar um cartão, galera. Nesse cartão, já como você está usando um celular só, o que você vai fazer? Você vai anotar o número desse cartão em uma folha, em um papel. Para você não perder os dados. Com esse entra e sai de um aplicativo, entra um aplicativo e outro. Você pode perder. Fazer algum procedimento errado. Então você anota ele, todinho aí em uma folha qualquer. E depois, galera, vocês vão clicar em gerar código de segurança aqui embaixo. Você pode ver os dados do seu cartão. Embaixo aí tem o seu nome. Tem a validade do cartão. Você também anota essa informação da validade do cartão. Ok? É muito importante. E clica aí nesse aí, código de segurança, gerar. Você vai clicar, ele vai gerar um código. Você anota também. É muito importante. Esses dados vão precisar. E, bom, nessa parte já está ótimo. Aí você volta lá no seu PicPay. Você vai em adicionar cartões. E aí você vai digitar todo aquele nome que você anotou do cartão gerado lá. Do cartão virtual gerado no Caixa Temp. E vai colocando as informações aí. Ele pede o nome da pessoa igual que está no cartão lá. E vai seguindo. Ele pede a data de vencimento. Por isso que eu falei que é muito importante anotar. E vai colocando os dados aí que você anotou tudinho. Das informações lá do seu Caixa Temp. Do cartão virtual gerado. Ele pede aqui um apelido. É só, no caso, que nem eu já tenho um cartão adicionado. Você identificar qual é o cartão que você está usando. Que você quer usar no momento. Então, eu vou colocar o nome aqui qualquer. Só para identificar. Vou colocar o meu nome aqui. O CPF da pessoa. De quem está fazendo a transferência. Ele pede também o telefone. Você coloca tudo aí. Ele pede o endereço. Se você não cadastrou ainda no seu PicPay. Lá nas configurações. Você coloca agora. Se tiver, você escolhe o seu próprio endereço. Galera, está embaçado aí, viu? Porque são dados pessoais. Eu não posso deixar a amostra. Confirma. E pronto. Já adicionou o cartão. Para usar, você confere aqui nessa tela. Que eu tenho vários cartões. Se você tiver só ele. Beleza. Você só vai clicar nele para confirmar. Confirmar. Que é usar com o cartão principal. Confirmou. Definiu com o cartão principal. Você volta uma tela antes. E agora você vai digitar o valor. Que você está querendo. Aí a transferência. No caso aqui é os 600 reais. E vai clicar em adicionar dinheiro. Vai usar sua digital. No caso, meu telefone é digital. Ou então vai usar sua senha. Para quem usa a senha. Ele pediu aí. Aquele código que fica atrás do cartão. O CVC. De três números. Você vai colocar. Confirma. E pronto, galera. Já deu certo. O seu dinheiro já está aí na sua conta PicPay. A partir de agora. Eu vou deixar aqui embaçado. E para eu terminar o vídeo aqui rapidinho. As informações para vocês. E aqui é uma parte aqui do PicPay. Você pode fazer o que você quiser. Usar na própria conta. Pagar boleto. Ou transferir para qualquer. Conta bancária. Aí de sua titularidade. Ou de outras pessoas. Normalmente. Normalmente. E ir lá no caixa eletrônico. E sacar seu dinheiro. Você vai estar com seu auxílio emergencial. Na mão. Hoje. E não vai aguardar os 30 dias. Se gostou do vídeo. Se o vídeo foi útil. Eu peço para você. Compartilhar esse vídeo. Para mais gente. Está assistindo. E saber como faz o procedimento. E eu convido a você. A fazer parte aqui da família. Gê Cimário. Se inscrevendo no canal. Eu vou ficando por aqui. E espero você. No próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.